Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos também na plataforma Getre. O canal Monarquia tem o seu espaço em todas as plataformas, todas as redes sociais. Participe! Estamos no Dailymotion, na Odyssey, no YouTube, Instagram, Twitter, Getre, entre outras plataformas que garantem a comunicação do canal Monarquia Livre com os monarquistas. Entre já, participe! Só buscar Monarquia Livre e você vai encontrar a nossa conta, o nosso canal na Getre. Então, vamos lá!